...vários cursos, um grande filósofo, Teorolo, Santo Agostinho disse assim um dia, Nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Claro que os desafios da vida são difíceis, mas o maior problema é não tentarmos superá-los. Sabe por quê? Porque nós perdemos momentos únicos da vida, vivemos chorando e choramos ao invés de sorrir. Por isso, meu irmão, é preciso lutar, e sempre há tempo para recomeçar. Recomeçar é dar-se uma nova chance e acreditar em si mesmo, e nunca se esquecer que é preciso confiar em Deus. Por isso, traga no seu coração hoje esta certeza, o que eu sou sem Jesus? Nada. Sem Deus, eu não sou nada. Posso ser o homem mais importante do mundo. Posso ser a mulher mais importante do mundo. Você pode ser o homem mais rico, mais bonito, mais famoso, a mulher mais bonita, mais bela. Um dia, sem Deus, você vai cair. E diz um ditado popular que eu gosto muito, quanto mais alto você estiver, pior será o seu tom, pior será a sua queda. Sem Deus, meu irmão, não tente, porque um dia você vai cair. Não adianta. Quando nos afastamos de Deus e fechamos a porta do nosso coração e da nossa vida para Ele e também para os outros, nos sentimos infelizes e fazemos os outros infelizes também. Eis aí o porquê de tantas pessoas infelizes, o porquê de tantas pessoas frustradas, angustiadas, deprimidas, porque não entenderam ainda as ricas palavras do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, que disse assim, a felicidade que procurais, a felicidade que o tendes direito tem um nome, tem um rosto. É Jesus de Nazaré. Olha que maravilha isso. A felicidade que procurais, a felicidade que entendes direito tem um nome, tem um rosto. É Jesus de Nazaré. Quando eu conheci Jesus Cristo para valer, eu fui tomado por uma alegria imensa que transformou a minha vida. É. Essa alegria se transformou na felicidade da minha vida, do meu dia a dia. Eu digo até para as pessoas que hoje, servir a Deus e anunciar o Evangelho é a razão da minha vida, o qual eu dedico todas as minhas forças e por isso eu sou muito feliz. E sou feliz porque, deste modo, eu sinto o amor de Deus por mim. Um amor infinito, capaz de me preencher completamente. Nunca duvidei de que estava no caminho certo. Nunca me arrependi. Já disse, inclusive, várias vezes aqui no programa e repito. Desistir é a saída dos fracos. Insistir é a saída dos fortes. E tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem Deus, meu irmão, tem tudo. E tudo é tudo. Eu gosto demais das palavras de Santo Agostinho que diz, se você deseja de uma certa forma, você já possui. Veja, se você pensar pequeno, vai alcançar coisas pequenas. Mas se você pensar grande, alcançará coisas grandes. Por isso, hoje eu te convido, meu irmão e minha irmã, a romper com tudo o que te prende. Tudo o que deixa você, em você, um imenso vazio interior. E eu quero te convidar hoje a abrir o seu coração para redescobrir em você o segredo da felicidade plena que é uma vida nova em Jesus Cristo, um novo e verdadeiro amor. Hoje, eu quero convidar você a viver estas palavras. Tudo posso naquele que me fortalece. O impossível para os homens é possível para Deus. E nunca se esqueça que desistir é a saída dos fracos. E insistir é a saída dos fortes. Cuide a tua cabeça, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e deixe o Pai rezar por você agora. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo dado. Desça sobre a sua vida e sobre a sua casa e a sua família, sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.